Pessoal, Carlos Siqueira. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ruas do bairro Marisalto. Fica no centro da capital paraense. Fica até o final desse vídeo aí, que você vai gostar. Pessoal, Carlos Siqueira. Deixa eu mostrar pra vocês algumas ruas do bairro Marisalto. Centro da capital paraense. Essa aqui é a Don Romóvel de Seixam. Vão a Pedro Álvares Cabral. É uma via muito extensa, tá, Pedro Álvares Cabral. Quando nós estamos vivendo o centro da capital paraense, tá. Os seus prédios. Belíssimos prédios, né. Então, vamos lá. Será que é a avenida? É muito bonita essa avenida, pessoal. Aqui é próximo da doca de Sousa Franca. É um local mais nobre da capital. Só para vocês, tá? Alguma rua do bairro. Essa aqui é a Dom Romualdo de Seixo. É óbvio que aqui no centro todas as ruas são todas bem pavimentadas. Não poderia ser diferente. E também, no dia de hoje, tá tranquilo. As ruas são bem tranquilas, né? Com pouco movimento no final de semana. Essas ruas são todas... Bem pouco movimento ela tem. O bairro é o Marizal. Aqui divide o Marizal com o bairro da Sacramento, depois vem mais à frente é o Reduto. Então, nós estamos bem na divisa dos bairros, desses três bairros. Tudo bom, meu querido? É o que eu quero fazer. Ruas bem tranquilas mesmo, pessoal. Estou lá mostrando para vocês essa rua do Marizal. Essa aqui já é a municipalidade, tá? Já vai para o Telégrafo, uma rua mais acima é o bairro do Telégrafo. Estou na rua para vocês. O bairro aqui é o bairro que tem mais prédio da capital paraense. É o Reduto e o bairro Marizal. 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 O bairro do Marizal, centro da capital paraense. 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 O bairro do Marizal, centro da capital paraense, tem muitas mangueiras. O bairro do Marizal, centro da capital paraense. Como nós chamamos de centro, é tranquilo. Hoje está tranquilo, com pouco movimento. Mas nos dias úteis isso aqui é muito complicado. Essas vias aqui, porque elas descem geralmente para o centro do comércio da capital paraense. Então é muito movimento. O bairro do Marizal, centro da capital paraense. 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 Amém. Amém. Mas também tem muitos prédios comerciais, pessoal, ó. Tá? É uma área com bastante comércio, pessoal. Aqui mais na frente já é a doca de José Franco. Vou mostrar pra vocês também essa via. Uma via muito importante da capital paraense, tá? Essa aqui é a Avenida Doca de José Franco, tá? Como eu falei pra vocês, é uma das vias muito importantes da capital paraense. Uma via por sinal muito bonita, pessoal. Uma via com muito prédio, como eu falei pra vocês. Aqui tem uns prédios, é... Os prédios, claro, são os apartamentos mais caros da capital paraense, né? E os prédios mais bonitos também estão aqui também na doca de José Franco, pessoal. Esse cruzamento aqui é muito importante, tá? E tranquilo, hoje tá muito tranquilo. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Almirante Walden Koch. Tchau. Tchau. Eu falei para vocês, é um bairro que tem muitos prédios. Tchau, tchau. Hoje, a capital paraense não choveu, porque geralmente nós estamos em pleno inverno amazônico, né? Então, é chuva de manhã, de tarde, de noite, tudo bom. E não tem hora para chover. Então, hoje, graças a Deus, não choveu. Está tranquilo. É muito sol. É o inverno amazônico. Voltamos para Pedro Alves Cabral, tá? Mas, no sentido, começo da doca de Sousa Franco. Já na divisa do Reduto, né? Com o Marizal. São dois bairros centro. São dois bairros centro. São dois bairros centro. São dois bairros centro. Grandes empresas concessionárias, né? A CIDADE NO BRASIL Pedro Álvares Cabral É isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui Esperamos que você goste desse vídeo Se você gostar, dê seu like aí Se não for inscrito no canal Se gostar do vídeo, se inscreva, tá bom? Muito obrigado, até o próximo